E aí, todos bem? Meu nome é Alexandre e vocês estão no canal Controle e Confio. Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Agora são nove da manhã. Resolvi gravar esse videozinho. Já é um videozinho que eu venho prometendo gravar nesses últimos quinze dias, durante as lives, né? Que é falar sobre a trova, por que eu estou tentando a trova, enfim, e o que tem acontecido com o canal. Vamos lá. Primeiramente, eu fiz uma pesquisa muito grande. Alguns de vocês viram, que eu pesquisei com vocês até no nosso grupo de Whats, né? O Porquê da Trovo. Quando eu fiz essa pergunta pra vocês lá no Whats, eu já vinha conversando sobre isso, sabe? Eu já vinha pensando, olhando hipóteses, olhando possibilidades. Por que disso? Como você sabe, quem já frequenta o canal há muito tempo, eu realmente entrei de cabeça nesse esquema de fazer live. É muito divertido, é muito bacana. Óbvio que dá muito trabalho. Trabalho realmente não parece, todo mundo acha que não dá, mas dá muito trabalho. Requer uma disciplina imensa, sabe? Tem que ter muita disciplina, mas é algo que eu quero pra mim. Eu sempre pensei na vida assim, eu sempre quero trabalhar com algo que seja divertido, que seja legal. E é claro, que me dedicando. Eu não quero simplesmente receber por aquilo e tudo bem, não. Eu gosto de me dedicar, gosto de me, sabe? Me desafiar sempre. E YouTube, Twitch, enfim, essas coisas são bem desafiadoras, são muito desafiadoras. Só que elas têm um ponto muito interessante que eu, desde quando eu comecei o canal, é uma coisa que eu sempre tive comigo, assim, sabe? Eu sempre falei. Cara, eu não quero depender dos inscritos. Adoro. É muito gratificante quando vocês ajudam, quando vocês dão superchat, quando vocês fazem algum tipo de doação, quando se tornam membros, quando se tornam subs, mas eu não acho correto é quando isso se torna a base do modo como sobreviver, sabe? Com essas plataformas. Eu não acho isso correto. Porque, principalmente agora, né? Que a gente tá numa situação que tá todo mundo ruim das peças, todo mundo se virando pra fazer as coisas acontecerem. A gente tá conseguindo comprar as coisas, tá? Mas eu sei a dificuldade que tá. Todo mundo tá trabalhando muito pra conquistar tudo. E viver de live não é fácil. Se a partir da hora que você depende dos inscritos, pra ter algum tipo de sustento, cara, é complicado. Porque eu não quero exigir isso. Eu quero que a pessoa entre na minha live e ela simplesmente se divirta. Eu quero que ela não tenha essa pressão que fala assim, poxa, se eu não conseguir ajudar esse streamer financeiramente de alguma forma, financeiramente de alguma forma, pode ser que esse canal acabe um dia. E eu vejo que isso acontece. Eu já vi vários, nesse período que eu tô, eu me considero ainda muito imaturo. Eu já tô indo pro meu segundo ano aí nessa história. E eu me considero muito imaturo. E eu vi que vários canais começaram, pararam, começaram, pararam. Tem canais excelentes que, nossa, dá mil a zero no meu. Nossa, mil a zero mesmo. Em termos de conteúdo, porque eles faziam vídeo, faziam produções incríveis, incríveis, incríveis. E eles pararam, porque exatamente nessa questão é muito difícil achar o meio de você tirar algum tipo de sustento. Porque eu penso assim, por mais que eu queira fazer live por diversão, eu acho que a maioria dos canais usa isso também como hobby. O meu começou como hobby. É interessante você ser abastecido de alguma forma, sabe? Você ser retribuído de alguma forma. E eu acho que essa função tem que vir primariamente dessas empresas. É Google, é Twitch, é a Trova, agora que eu vou explicar pra vocês, que eu vejo uma porta acontecendo ali. Enfim, eu acho que essas empresas têm que ajudar a gente, sim. E isso é muito difícil de acontecer por elas, sabe? Realmente, se não fosse os inscritos, cara, eu, como eu sou teimoso e eu gosto realmente de desafios, eu sei que eu tô tentando, porque eu sei que eu tenho possibilidades disso ser o meu futuro aqui, sabe? Ganhar dinheiro, não. Longe disso. Ficar rico, esse tipo de coisa, não. Mas eu vejo que eu posso manter um sustento legal aqui, sim. Não de muito dinheiro, mas, sabe? De manter uma vida, pelo menos, minimamente saudável. Eu vejo que é possível. E eu sei que depende de mim, muito de mim. E eu quero tirar esse peso muito dos inscritos. Não quero. Eu não quero realmente que os inscritos... Fica aquela coisa chata de, gente, me ajuda, gente, isso, faz aquilo. Se eu for pedir ajuda, tem uma única e exclusiva ajuda que a Trova entra em chave nisso. É o quê? Se vocês estiverem gostando dos jogos e vocês gostam do meu modo de atuar com os jogos, já basta, sabe? Já é o bastante. É óbvio que se vier alguma ajuda a mais, cara, se vocês se tornarem assinantes, se tornarem menstruantes, é claro que ajuda. Mas isso na Trova é muito maior. A força é muito mais impactante. A partir da hora que vocês assistem as lives na Trova, eu tenho chance, a partir de que isso... Vamos supor que hoje, se eu tiver a chance de sete, oito pessoas assistindo a live, constantemente, todos os dias, e eu mantendo as lives no período de cinco a seis horas, todos os dias, sabe? No final do mês, vai chegar uma hora daqui uns três meses que eu vou conseguir ter um salarinho. Isso é possível. Coisa que eu nunca imaginaria acontecendo na Twitch e nunca imaginaria acontecendo no YouTube. Eu vou abrir meus números pra vocês, pra vocês terem ideia. Tudo que eu já retirei aqui, sabe? Tanto na Twitch quanto no YouTube, vocês vão ver. Que muita gente acha que é fácil, que o dinheiro entra fácil, não é. Cara, eu tô realmente nisso aqui porque eu acredito, sabe? Porque eu gosto mesmo. E agradeço muito, 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 muito. Não cabe todos os muitos aqui que eu queria falar. A todos vocês que têm acreditado em mim todo esse tempo, sabe? Como eu falei, hoje eu conto com vocês o quê? Se vocês assistirem na Trova, eu tenho chance de ser retribuído. E uma chance muito grande o quê? Como eu falei lá no início do canal, quem vem acompanhando, igual eu falei, quem já vem acompanhando, eu sempre falei, cara, eu vou arriscar 5 anos da minha vida nisso aqui. Eu quero que isso aqui dê certo, muito. Mas é claro que se eu vier uma hora e falar, poxa, eu tô investindo, tô investindo, tô investindo tempo, que pra mim a moeda mais cara do mundo é tempo. Não é dólar, não é real, não é dinheiro. Pra mim a moeda mais cara do mundo é tempo. E se seu tempo não é valorizado, seja ele com respeito, carinho e dinheiro, que é uma coisa que vocês já me dão, vocês já me ajudam bastante. Mas se essas empresas não me retribuíram isso de alguma forma, eu vou ter que caçar outro meio. Porque não dá pra eu ficar só investindo, investindo, investindo o tempo e o dinheiro não entra, né? Precisa de algum. Tem que ser um pouquinho, mas ele tem que vir, sabe? Igual hoje você sabe que eu tô trabalhando, eu trabalho de 10 às 15, eu tive que fazer isso. Antes eu não tava trabalhando, tava arriscando só aqui, só aqui, só aqui, mas é difícil. Mas eu tive que arrumar isso pra eu continuar construindo. Tô tendo que vir nem um terço da minha coleção, que é uma coisa que me dói muito o coração. Nossa, tem me doído muito o coração. Mas é o mal necessário. Porque eu tô, e boa parte disso que eu tô fazendo é o quê? Investindo na minha casinha pra ficar pronto, pra ser uma coisa pro canal. E o outro ponto é investir em estruturas. Pouquinhos eu tô tentando investir nas estruturas e meios pra melhorar a life, sabe? Seja um cabo, seja um HD, seja alguma coisa, enfim. Sempre tô reinvestindo de alguma forma também. Pra melhorar essa estrutura e que já tem um alto investimento. Porque tem muito console envolvido e tem muitos jogos envolvidos aqui nessa estrutura. E vocês têm ajudado muito. Mas voltando no ponto, Então vamos lá. Por que a Trovo? Por que isso? Eu vou abrir o número do YouTube pra vocês. Vou abrir o número da Twitch. Eu acho que vocês vão até horrorizar. Porque vocês estão vendo que eu realmente tem dia que eu faço 5 horas. Minha média é 5 horas de live por dia. Seja ela dividida em dois canais ou seja ela focada numa live só. Vocês sabem que isso é normal. Meu iria todo dia. Todo dia. Então vamos lá. Quando eu falto é porque ou tô doente, ou faltou energia, ou não tem internet, ou aconteceu alguma coisa no meu dia a dia porque eu tenho que fazer outras tarefas pra arrecadar dinheiro, né? E eu não consegui fazer live quando eu tô muito cansado. Mas vamos lá. Vou virar a tela aqui e a gente vai lá pro... Pro YouTube. Então tá aí a site da Trovo. Vou abrir o meu YouTube aqui pra vocês. De cara. Essa aí é a minha tela de canais, de monetização. Então vou aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Só pra vocês terem ideia. Vocês têm escutado. Vocês devem estar escutando muito dos YouTubers agora. Isso tá normal. Porque aconteceu mesmo. O YouTube caiu muito os seus números. Muito. Eu tinha um crescimento que era lento de acordo com o canal. E eu tenho uma grave culpa nisso. porque diferente de... Por favor, gente. Eu não tô acusando, reclamando de outros YouTubers nem nada. É só pontuando como eu sou. Vocês sabem que eu gosto de zerar jogos. E eu não tenho essa de se o jogo é da moda ou não. Se o jogo tá no seu ascensão. Enfim. Eu pego um jogo, eu adoro zerar jogos. E isso pro YouTube não é bom. Pra Twitch isso também não é bom, sabe? Pra nenhum desses canais isso traz repercussão. Por quê? Não é xingando vocês. Mas pra vocês entenderem. A partir da hora que eu pego um jogo pra zerar, seja um jogo famoso ou não, geralmente a maioria das pessoas não querem assistir esse jogo começando ou começando até o fim. Elas querem o quê? Abrir uma live, assistir o jogo que elas estão a fim de ver naquele dia e no outro dia elas querem ver um jogo totalmente diferente daquele YouTuber. Isso é o que acontece muito. E eu sinto isso na pele no meu canal. Existem vocês, aquelas pessoas, vamos pôr que há umas 30 pessoas que estão sempre lá. Vocês, independente do conteúdo que eu tô demonstrando, vocês estão lá vendo. Mas a grande maioria, sim, se eu começar hoje a jogar, por exemplo, o Zelda lá no Switch, algumas pessoas vão acompanhar isso 2, 3 lives e depois elas vão sumir se eu não mostrar outro jogo, sabe? Vão sumir mesmo, elas não voltam. Não voltam. Esse é o meu modo de trabalhar, sabe? Porque realmente eu quero zerar jogos. Uma coisa que eu pus pra mim como meta do canal é o quê? Curtir a coleção que eu custei a montar. Eu, como sabem, né? Eu falei pra vocês, eu fui comprando minha coleção aos poucos, à medida que foi dando... O dinheirinho foi sobrando, né? E agora eu tô curtindo ela, sabe? Tentando curtir ela. Mas pra curtir ela, entra o fator tempo. A gente tem que ter tempo pra jogar, que é uma coisa que todo mundo reclama hoje em dia, ninguém mais tem tempo pra jogar. Então, como que eu tenho tempo pra jogar? Eu tenho que jogar e, de alguma forma, entrar alguma receita pra eu manter essa jogatina fluente. E o jeito é o quê? Fazendo lives. A gente sabe, eu tive que agregar esses 3 pontos. Jogar, fazer life, e conseguir arrecadar algum valor pra manter isso girando, né? Então, é bem nesse foco. E com isso, o quê? O YouTube tá caindo muito os seus números. Essa Twitch também. A Twitch caiu bastante os números. Mas o YouTube foi absurdo. O YouTube, a média minha de views era em torno de mil views por mês, sabe? Tem umas visualizações, sabe? Não, diárias. Mais ou menos mil views, de 800 a mil views por dia. E agora caiu pra 300, 200, 400. E isso vem caindo gradativamente, sabe? Porque as pessoas hoje não pro hábito de assistir por TV, assistirem por ser o TikTok, assistirem em outras mídias, elas não estão mais dispondo o seu tempo pra verem vídeos longos. E tudo hoje tá bem focado em vídeo curto. E eu não gosto disso. Eu quero realmente jogar com vocês. Eu adoro. Vocês sabem que eu gosto de conversar e jogar. Dar risada. Eu sou focado nisso. E eu quero muito trazer isso pro canal. Então, no YouTube, infelizmente, eu acho que esse meio de negócio, se eu quiser que eu tire um pouquinho, uma beiradinha de valor, cara, isso vai só caindo. Eu vou só afundar no YouTube cada vez mais. E o YouTube é cruel. Ele é muito cruel com número, sabe? Porque pra ele o que importa é número. Eu sou número como streamer, você sou número como espectadores, não tem jeito. Então, resumindo aí, só pra vocês terem ideia, no último, geralmente a média aqui, do meu mês, tá vendo que tá escrito aí, receita, 28 dias atrás, dá 28 reais. Geralmente, isso pra mim dava média de 60, 70, 80 reais. Não dá mais. E isso não quer dizer que eu tô ganhando isso por mês, isso é pra juntar os 100 dólares que o YouTube, Twitch e várias outras empresas, elas esperam você juntar 100 dólares pra elas poderem, você poder resgatar esse dinheiro, sabe? Então, quer dizer, 100 dólares é muito dinheiro. Então, a minha média no YouTube é tirar algum dinheiro que é esses 100 dólares em torno de 5 a 6 meses. Então, vocês estão vendo, muita gente acha que eu recebo por mês e não é, é bem pouquinho. Eu realmente vim, pus a minha cara a tapa realmente pra tentar viver disso, sabe? De alguma forma ou ele ser pelo menos uma parte da minha receita que é o que tá sendo hoje. Então, quer dizer, num mês eu tirar 28 reais tendo a média de 5 horas investidas por dia, quantas pessoas que vivem assim? Entende? Entende o ponto que eu tô querendo mostrar pra vocês. Então, 21 reais é muito pouco. Vocês me ajudam incrivelmente muito. Olha só, hoje a gente tá com 13 membros. Isso aqui, o que eu vou falar agora, não é botando pressão pra vocês se tornarem membros, se tornarem assinantes ou subs. A média que eu tinha era de 20 membros por mês. Isso caiu, tá? A média agora tá sendo 13. Esse mês a gente teve dois membros novos, sabe? Aqui no YouTube. E a gente teve seis cancelamentos de assinatura, tá vendo? Os cancelamentos eu acho super normal, porque é aquilo que eu falei. Geralmente as pessoas não gostam que você zere um jogo, porque ainda eu que jogo muito RPG e jogos longos. Tem jogo que eu levo o mês todo pra zerar, vocês sabem disso. E as pessoas não gostam, as pessoas, quer dizer, se você começou a jogar Zelda, as pessoas querem que você jogue a Zelda o resto da vida. Se você começou a jogar Mario, as pessoas querem que você jogue o Mario o resto da vida. Então, quando esse público acaba esse jogo, esse público que tava assistindo esse jogo, eles vão caçar outro canal que tão demonstrando esse jogo. Geralmente é assim que funciona. Por favor, novamente, não estou reclamando de vocês. É pra vocês entenderem esses números, entendem? Então tá aqui, hoje a gente tá com 13 membros. Tá aqui, ó, a lista de vocês, aí tá o Rafael, o Marcos, e olha só, a maioria de vocês, o tempo que vocês me apoiam, tá vendo? O Marcos tá aqui há 12 meses, o Rafael é recente, tá com 16 dias. Obrigado, Rafael. Tá vendo? O Marco há 8, o Cadu há 4 meses, aí o Dele há 3, tá vendo? A Guga, ó, eu vou falar com a Guga, tadinha, tem tempo que eu não falo com ela, tá com 3 meses, o Edu aí, ó, o Eduardo também com 4 meses, então, cara, o Gineão há 6 meses, tá vendo? Ó, o Gineão é mesmo, o Gineão tá aqui firme e forte, o Gineão é do canal Minicast, e é o culpado de eu fazer live, ele e o Marcel. Eu aprendi a assistir live com eles, e hoje eu adoro fazer. Olha aqui, o Collectus, 17 meses, o Collectus vai há 2 anos, 2 anos que o Cata tá aqui me apoiando. Cara, é muito, muito obrigado. E é um valor, quer dizer, vocês contribuem geralmente de 2, de 3 a 7 reais, né? Cara, é muito legal isso de vocês. O Josias tá aí há 8 meses, o San Siro também, é muito, muito obrigado. Esse valor aqui, ajuda, ajuda muito, mas como eu falei, eu não quero que isso aqui seja o ponto forte, sabe? Do canal, eu quero que eu ganhe com vocês, o simples fato de vocês estarem assistindo e estarem felizes com as exibições, a Trovo vai me recompensar por isso. Então, aqui a gente tá com 13, 13 membros no YouTube. Vamos lá agora pra Twitch. Como eu falei, só pra deixar cifrado aqui no YouTube, então eu recebo mais ou menos 100 dólares, em torno de 5 a 6 meses. Então, eu tô indo pra 2, pra 2 anos, praticamente, então vocês têm entendido que no YouTube, eu ganhei 100 dólares, mais ou menos 4 meses, sabe? 4 vezes só. Só pra vocês terem ideia, o quanto que isso me rendeu até agora no YouTube. Na Twitch, na Twitch sempre teve a fama de ser uma apoiadora, né? Vamos mudar aqui. A Twitch sempre teve uma fama de ser apoiadora dos streamers, né? De fato, de ser renovadora, de ser influenciadora. Vocês me ajudaram, há mais ou menos uns 6 meses atrás, 7 meses atrás, a bater a meta da Twitch. De novo, agradeço demais, foi importantíssimo. Aí, beleza, Alexandre, você bateu a meta e já ganhou algum dinheiro? Até hoje, não. Talvez eu ganhe o primeiro agora, tá vendo? A Twitch é o mesmo sistema do YouTube, você precisa interar 100 dólares. E a gente tá exatamente até 28 de fevereiro, eu tô com 94 dólares. Ela deve fechar o meu mês agora, ou hoje, ou então amanhã até, que já deve tá fechando, aí a gente deve completar esses 100 dólares. Esses 100 dólares que eu vou receber, já tá destinado, já tem lugar pra ele ir. Vai até sair um investimento pro canal. Esse dinheirinho aqui vai ser investido pro canal. E obrigado de novo a vocês. E de onde vem esse dinheiro aqui, esses 94 dólares? Vocês acreditam que aqui, praticamente, tem zero, zero investimento? Vocês viram que lá no YouTube, igual eu mostrei pra vocês aqui, ó, eu tenho 28 reais relacionado à propaganda, isso aqui, esse dinheiro que vem aqui, relacionado à propaganda, que vocês veem quando abre a live, enfim, na Twitch tem bem pouquinho isso, esses 94 aqui, é vocês dando doações, e as assinaturas, assinaturas de todo o tempo que eu tô na Twitch, que já tem um tempão, eu não tenho a data que eu comecei, mas tem bastante tempo que eu tô aqui no Twitch, tem mais de um ano já. De todo o tempo que eu tô na Twitch, vai ser a primeira vez que eu vou conseguir tirar alguma receita deles, e eles a mesma coisa do YouTube. Se não forem os inscritos, dando o Elixir, ó, no Elixir, no YouTube é o quê? Ó, na Twitch é o quê? São os beats, né? E os subs que vocês me dão pelo Prime. Se eu não mantenho, se vocês não me dão isso, nem esse valor que eu ia receber. Entendem? Então, quer dizer, contando com os quatro vezes que eu recebi 100 dólares do YouTube, e mais esse que vai completar agora o Twitch, a gente tem cinco vezes ganhando 100 dólares aí, contando aí. Vê de eu fazer assim, vê de eu fazer a mão, né? Eu fiz assim, vocês viram? Doidão. Então, cinco meses recebendo 100 dólares. Foi tudo que eu recebi até hoje, nesse período que eu tô de live. E o que mais que eu recebi? Aí teve as outras coisas que estão totalmente ligadas exclusivamente a vocês. as vaquinhas de jogos, né? Sem vocês, vários jogos que a gente jogou aqui, ó, o último que a gente fez vaquinha, né? Que eu paguei metade e vocês pagaram metade, foi o Warriors for Be The West. Tá aqui, ó, na minha mão, ó. Sem vocês, isso aqui não tinha acontecido. É... Vocês me ajudaram com vários jogos. A gente, ó, total, a gente conseguiu, acho que cinco jogos, contando com o Warriors. De novo, muito obrigado a vocês. Aqui hoje, na... Na Twitch, a gente tá com apoio... Você vê? A receita de Prime, do mês de março inteiro, ó. Me rendeu dois dólares, tá vendo? Como é que é bem pouquinho aqui, ó, a renda. É super pouquinho. É muito pouquinho mesmo os números aqui, ó, gente. É muito pouquinho. Pra vocês terem ideia. É... Na Twitch, eu tô com oito pessoas como apoiadores, como subs, e obrigado demais a vocês. E o legal que essas mesmas pessoas são pessoas do... do... do YouTube. Sabe? São pessoas... Ou elas são membros do YouTube, ou são inscritos do YouTube. Então, tá muito interligado. Então, falando nisso tudo, resumindo, cinco vezes que a gente ganhou cem dólares. O que que a Trovo tem de melhor? Então, por que a Trovo? Cara, a Trovo tem um negócio que chama... Tem dois... Dois... Dois modos de ganhar na Trovo lá. Um, é exatamente o cenário que a Twitch, a YouTube faz bem, que é os... É vocês dando elixir, que equivale ao superchat, equivale a um... A um... Um bits lá na... Na Twitch. Então, é elixir. Toda vez que vocês me dão elixir. Isso é computado, né? E vai juntando, isso vai virar receita pra mim no futuro. E existe o plano de assinantes, que é igualzinho, como se fosse um membro lá no YouTube, que começa a partir de 1,99, que é super simples. Então, a partir da hora que vocês se tornam membros da Trovo, vocês vão estar me ajudando também. Mas, como eu falei, não é o meu foco. O meu foco é o quê? É fazer um bom conteúdo pra vocês me assistirem como live. Então, a partir da hora que vocês estão só assistindo, se vocês estão assistindo a live na Trovo, e a gente, como a gente conversa muito, já é rápido a gente conversar muito. Então, se você conversa muito no chat, isso também me gera receita. A Trovo, ela vê assim, ó, se esse cara tá tendo muito público, esse público é participativo, então eu vou compensar esse streamer aqui em tanto, sabe? Então, aqui as horas são levadas muito a sério, sabe? Pra vocês terem ideia, ó, lembra que eu comecei a Trovo esses dias? Olha pra vocês verem, ó, primeira live da Trovo, deixa eu ver aqui, meu histórico de transmissões. Eu vou explicar isso tudo aqui, desculpa a live, já ficou grande o vídeo, né, já tá dando 20 minutos, mas eu acho que era preciso. É, aqui ó, a gente começou a primeira live, foi no dia aqui, ó, foi no dia 24 do 3, depois de 25, dia 26, 27, então a gente tá com 5 dias aqui, ó, 5 dias de Trovo. Esses 5 dias de Trovo, pra vocês terem ideia, tá vendo aqui as horas, ó, isso aqui é a hora assistida, é a duração de cada live, tá vendo? 3 horas, 3 horas, 4 horas, teve aquele dia de 7 horas e 2 horas. É, isso aqui é a hora assistida, viu gente, não quer dizer que é a hora corrente, não, quer dizer, é a duração, mas existe a hora assistida aqui dentro. Quer ver? Se eu entrar nessa primeira aqui, essa primeira live durou, foi, ó, ela teve a duração de 3 horas e o tempo médio de visualização, que esse aqui é que me rende, que me rende algum dinheirinho aqui, ó, foi 2 horas, então quer dizer, teve 2 horas de a gente conversando muito e realmente se divertindo na live, sabe, porque as pessoas ficaram me assistindo. e isso é muito importante, tá vendo como que é visualizar na trova é legal? E aonde que eu ganho nisso aqui? Existe um plano trovo, que é assim, ó, existe um plano trovo, chama trovo 500, eu ainda tô aprendendo a mais sobre ele, à medida que eu for aprendendo, me aprofundando sobre ele, eu vou informar a vocês, porque eu sei que no nosso grupo de Whats, tem várias pessoas, e também no nosso YouTube, no nosso Twitch, tem várias pessoas que também fazem live, mais como Rob, mas fazem, e eu vou ajudar, o que eu puder passar de informações sobre isso aqui pra vocês, eu vou passar. Então na trovo, olha só meu gráfico aqui, como é que ele já tá subindo, na trovo, hoje pra vocês terem ideia, existe um ranking mundial, e no ranking mundial, eu já tô aqui no número 700, eu já tenho 231 horas assistidas, você sabe quanto que eu consigo isso aqui no YouTube? Com muita dificuldade, isso aqui é difícil demais de conseguir no YouTube, e na Twitch então nem se fala, eu nunca consegui isso lá. Porque a plataforma não me dá essa chance, sabe? A trovo leva muito a sério, o inscrito assistir ao stream, e o stream mandar um bom conteúdo pra quem tá assistindo. Ela leva muita sério, esse é o principal rendimento dela aqui, sabe? Então vocês tão assistindo, e tão me fazendo. Se eu conseguir chegar um dia, abater o trovo 500, que o trovo 500 é o quê? É quando eu conseguir 900 horas assistidas por mês. Se eu tô nem 5 dias, eu já fiz 231 horas, como eu tenho hábitos, vocês já estão acostumados comigo, já viram que eu sou louco, que eu faço live mesmo, eu realmente gosto de fazer live. Então se continuar, o que a gente tem no YouTube, na Twitch, e simplesmente migar pra cá, se vocês continuarem assistindo, nos outros lugares assistindo aqui, eu vou conseguir bater 900 horas a mês, e essas 900 horas a mês, tem uma grande chance de eu conseguir o quê? Tem uma média de 100 dólares mensais, você sabe, eu recebi mensal em torno de 100 dólares aqui, de 70 a 100 dólares aqui, porque eles têm uma faixa salarial pra quando você bate essas 900 horas, que é em torno de 60 a 70 dólares. Mas aí tem umas premiações que eu posso chegar a 100 dólares muito fácil. É simplesmente assistir. Vocês entendem que sem doação, só assistir o conteúdo que vocês já fazem, e se divertindo com isso, a gente trocando ideia do jeito que a gente mesmo, na Trovo, vocês já vão estar me ajudando demais. É muito, mas é muito, gente. Eu entendo que vários de vocês gostam de ver pela TV, e a Trovo não tem um aplicativo de TV, eu mesmo já mandei um report lá pra eles sobre isso. Eu entendo que vários de vocês gostam do YouTube como ferramenta, pelo modo que o YouTube funciona. Eu entendo que vários de vocês adoram a Twitch, porque a Twitch tem menos delay. Eu entendo isso. Vejo uma qualidade muito grande na Trovo, em termos de qualidade de imagem, o que ela transmite, realmente é muito bom. Eu vou continuar transmitindo Trovo Twitch, Trovo YouTube, isso vai ser uma prática minha sempre, a Trovo vai ser o principal, mas eu sempre vou estar um segundo canal transmitindo, mas eu sempre vou pedir, se possível, assistem a Trovo, me sigam na Trovo, e é claro, se quiserem se tornar assinante, melhor ainda, mas aqui, só de vocês assistirem, vocês vão estar me ajudando muito como streamer. Vamos lá. Na questão, meu crescimento aqui, quer ver meu crescimento, igual eu falei com vocês, o que acontece? A gente começou no level zero, aquele dia, o level zero é o quê? São 20 pessoas como seguidores, e eu preciso de 5 horas streamadas, isso aí eu faço num dia, porque vocês sabem que eu gosto mesmo de jogar um tempão com vocês, eu gosto mesmo, é diversão, eu não faço diretamente por dinheiro, eu realmente gosto de fazer live. Depois veio o level 1, o level 1 a gente bateu, tipo, 2 dias, que é o quê? São 8 horas, tá vendo? De streamer, e precisava de 50 seguidores, a gente bateu bem rápido, e agora a gente tá indo pro level 2. O level 2 vai ser um pouquinho mais difícil, porque a questão horas, a gente bate facilmente, são 20 horas streamadas, a gente já bateu, eu bati antes de ir pro level 2, pra gente ir pro level 3, agora a gente já bateu no level 2, a gente precisa de 10 dias streamados, isso aí é fácil, porque eu faço live praticamente todo dia, igual eu falei com vocês, eu só falo se acontecer alguma coisa a quem, fora isso eu sempre vou estar fazendo live, mesmo se eu tiver, eu tenho que estar muito, muito cansado pra não fazer, e outra coisa interessante é o quê? Essa parte aqui vai ser difícil, eu preciso de 300 seguidores, são 300 pessoas seguindo a gente, fazendo, se inscrevendo no canal, e isso eu sei que é difícil, porque hoje a gente tá com 69, foi rápido, em 5 dias foi, mas exatamente, igual eu falei com vocês, que lá na, quando eu expliquei o YouTube, tem a média de 30 pessoas, a gente tem uma média de 30 pessoas, já sendo seguidores, que sempre estão vendo, tanto o Twitch quanto o YouTube, então eu entendo que é dificílimo, vocês migrarem pra cá, e acreditarem que eu vou ficar aqui, sabe, eu quero testar isso aqui, um tempão, eu quero testar pelo menos um ano na Trovo, e se eu conseguir bater esses números, que a Trovo pede, tudo indica que eu realmente, vou ter um salarinho todo mês, e isso vai ser incrivelmente bom, porque se eu receber um salário todo mês, e manter no meu emprego da manhã, cara, aí sim, mesmo que eu vou estar trabalhando muito pra isso, pra manter esse sonho acontecendo, eu expliquei isso na última live, teve gente que me mandou mensagem até depois, nós, eu não sabia que era assim, eu trabalho 5 horas, de 10 às 15, então dá 5 horas de trabalho, aí eu durmo um pouquinho, durmo mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas, pra dar uma revigorada, e depois 5 horas de live, de novo, então quer dizer, só nesse tempo de cargo horário, dá 10 horas de trabalho, vamos dizer assim, porque eu não considero ainda, 6 treme é um trabalho, mas é 5 horas investidas nisso, não 5 horas de trabalho investida, mas 5 horas investida em live, dá 10 horas acordado, fora isso eu tenho o que, preparar live, preparar tub, preparar texto, divulgar essas lives, fora as coisas do trabalho, ainda o que, coisas do dia a dia, como pessoa normal, que é comer, tomar banho, contas a pagar, eu tenho a chopeia, eu tenho que ir no correio, então tem dia, que eu fico 15 horas acordado, gente, é pesado, tá sendo super pesado pra mim, então, eu tô só explicando pra vocês, sem pedir nada em troca, só pra vocês entenderem, então a partir da hora, que eu tiver aqui, 300 pessoas, escritas no canal, aí a gente pula, pro level 3, e depois, aí no level 3, já vou precisar, de mil pessoas, pra ir pro level 4, sabe, e isso tudo ajuda o que? Isso tudo me ajuda, pra se tornar um Trovo 500, aí tem vários modos de Trovo 500, que a medida que eu vou subir, nesse ranking deles aqui, que eu vou subir, no ranking do Trovo 500 aqui, eu vou ampliando, o programa, como um criador, aqui da Trovo, sabe, e isso vai aumentando o que? Minha rentabilidade, vamos supor que daqui a um ano, a gente fazendo essa corrida, e vocês assistirem, sempre por aqui, pode ser que daqui a um ano, eu esteja recebendo, 200, 300 dólares por mês, e esse dinheiro, venda exclusivamente, de visualizações, se isso acontecer, pode ser que eu, em vez de eu estar investindo, 5 horas de life, de eu estar fazendo life, eu tenho, o meu sonho mesmo, era fazer o que? Acordar, tomar um café, cara, abrir life às 10, e só parar, tipo umas 18 horas, imagina, 8 horas de life por dia, minha ideia era fazer algo assim, 6 horas, 7 horas de life por dia, mas aí, pra isso acontecer, eu tenho que abandonar um emprego, que me sustente, que mantém a casinha aqui funcionando, eu tenho que acabar de construir a casa, que tem muita coisa pra fazer, a casa da minha mãe é super simples, e ela tá cheia de detalhes pra fazer, e ainda tô construindo o meu pedacinho, então tem que acabar isso, e gasta muito dinheiro, e é claro, tem que comprar jogo, tem que investir em equipamento sempre, eu tenho que evoluir, eu sei, por exemplo, que agora eu vou precisar de comprar memória, pro meu notebook, que as coisas que eu tô fazendo agora, eu tô exigindo mais memória, porque eu tô eximindo em mais canais, enfim, sempre tem que estar investindo, né, e a gente sabe que o preço do jogo tá caro, então, conto com vocês nesse ponto, se puderem ir pra Trovo, vocês vão estar me ajudando, eu espero que eu tenha conseguido explicar o porquê, deixa eu virar a tela aí, falei demais, né, nossa senhora, falei mal com a matraca, eu espero que vocês tenham entendido, sabe, o porquê que a Trovo pode ser uma porta muito, muito, muito grande aqui pro canal, desculpa ter durado tanto, aí o vídeo deu meia hora, eu queria fazer em 10 minutos, mas não tinha como, eu tinha que explicar o início, meio e fim, e hora que eu resumi muito, tinha muito mais coisa que eu queria falar, então, espero que vocês entendam, eu gosto de fazer live no YouTube, adoro, adoro fazer live na Twitch, mas essas empresas, elas não me ajudam a ter receita, nenhuma, 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 depende totalmente de vocês, se eu fiquei vivo até hoje nelas, foi totalmente por vocês, sem vocês, elas não tinham acontecido, então, se vocês aplicarem essa energia, que vocês aplicam no YouTube, no Twitch, me assistindo, na Trovo, tem grande chance, de um dia esse canal, que se torna exclusivamente, uma coisa só, de games, e realmente, e pra fechar, como eu falei, vou estar exibindo, Trovo, Trovo, YouTube, e eu sempre vou estar tentando, fazer vídeos pro YouTube, tá bom, sempre, isso aí não vai morrer, não quer dizer que eu vou abandonar, esses canais lá, a Twitch vai continuar recebendo live, e o YouTube vai continuar recebendo live, e continuar recebendo vídeos, igual esse vídeo está indo lá pro YouTube, tá bom, então, conto muito com vocês, obrigado, sigam a gente na Trovo, sigam a gente no YouTube, sigam a gente na Twitch, e assistam as lives na Trovo, que vocês vão me ajudar, muito, 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 o link está aqui, opa, está aqui, trovo.life, barra controle, confio, sigam também no Instagram, e os outros canais, muito obrigado, espero todos, que vocês estejam bem, e acho que daqui uns 5 dias vão ter uma novidade bem interessante aqui pro canal, que nem eu esperava, muito, muito obrigado a todos, que novamente isso tem a ver com vocês, valeu gente, fui, obrigado. Obrigado.